Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Informação importante para a gente repercutir aqui no canal em relação ao atacante Nicão. O que aconteceu com o Nicão? Nicão, ele nem lembra que ele jogou pelo São Paulo, até porque ele jogou muito pouco pelo São Paulo. Mas no final das contas, ainda é um jogador que pertence à equipe do São Paulo e o São Paulo é o próximo adversário do Atlético no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Atlético teria que pagar uma verba de um milhão de reais para poder contar com o Nicão no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, um jogo importante. O Atlético tem apenas sete jogos para tentar se livrar do rebaixamento e o Atlético já comunicou ao São Paulo que não vai exercer a opção de pagar esse valor, de pagar essa grana para poder contar com o Nicão. Isso tem várias interpretações. Tem gente a favor, tem gente contra, tem gente que acha que faz sentido, tem gente que acha que nem tanto. E a gente vai repercutir um pouquinho isso aqui. Valeria a pena pagar um milhão de reais para poder contar com o Nicão no jogo contra o São Paulo? Vamos trocar essa ideia. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, lembrar que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos e que eu conto com vocês para a gente ter cada vez mais inscritos aqui no canal. Querendo ou não, começa a ser uma contagem regressiva para os 30 mil inscritos aqui no canal. Então, conto com a moralzinha de vocês. Seguinte, rapaziada. Eu sempre falo para vocês, toda atitude na minha visão acaba gerando um recado. E quando o Atlético se recusa a pagar um jogador que vem sendo importante, querendo ou não, entre boas atuações e atuações ruins, no momento que ele precisa se livrar do rebaixamento, no momento que ele precisa pontuar de qualquer maneira, no momento que o Nicão entrega gols importantes, eu olho para o cenário como um todo e eu fico assim, puta, o recado que o Atlético poderia passar poderia ser diferente. Poderia ser um recado muito mais condizente com as nossas necessidades do momento, que são necessidades que a gente sabe que são significativas. São necessidades que a gente sabe que o Atlético precisa pontuar o mais rápido possível e você tirar uma liderança tanto técnica quanto uma liderança de vestiário das mãos do técnico Lúcio Gonzalez, eu acho que não é o melhor dos recados que o Atlético deveria passar nesse momento. Mas beleza, não foi uma decisão tomada. Mas eu acho que o primeiro ponto acaba sendo esse. Acho que outro recado que passa, eu acho que, assim, mostra que ninguém é insubstituível no Atlético. Eu acho que talvez esse seja um recado acertado. Eu acho que o Nicão não é insubstituível como nenhum outro jogador é. Tanto que o Atlético, eu acho que ele lida de uma maneira muito clara nesse sentido com todo o elenco. Porque o Nicão vem sendo importante, não tem jeito. O Nicão vem sendo um cara que entrega gol, gente, participação em gol. Foi um dos piores ataques do campeonato, jogando fora de casa, óbvio que isso é importante. É nítido, é claro, é cristalino que isso é importante. Então, no final das contas, você chegar pra uma peça importante e falar você não é insubstituível, acho que pode gerar um cenário ali de desconforto pro próprio Nicão. Eu tenho certeza que o Nicão queria jogar esse jogo contra o São Paulo. O Nicão, ele vem se destacando muito mais quando ele tem que se provar do que em jogos normais. E acho que o Nicão queria se provar num confronto contra um time que, de alguma maneira, acabou subestimando ele. Mas, assim, a decisão tá tomada. Agora eu quero falar sobre campo e bola. O que representa a saída do Nicão? Eu vejo um ponto positivo e um ponto negativo. Provavelmente a gente vai jogar com uma postura mais reativa no Morumbi. Provavelmente a gente vai ter uma postura mais cautelosa, jogando fora de casa contra um adversário que a gente sabe que é melhor que a gente. Então, o que que isso sugere? Que o Atlético vai jogar em transições. E o Nicão é um jogador que sabe jogar em transições. Nicão é um jogador que temporiza bem. Nicão é um jogador que facilita a transição ofensiva a partir da bola longa nele. O Nicão é um jogador que ele passou muito tempo no Atlético jogando esse jogo, então ele tá acostumado. Se você for parar pra pensar, nossos últimos jogos fora de casa, contra o Corinthians, gol a existência. Contra o Racing, gol. Então, assim, é um jogador que vem colaborando. É um jogador que se sente à vontade nesse sentido. E contra um time muito maduro do São Paulo, com o Luiz Gustavo, com, enfim, Arboleda, Alan Franco, o jogador do Rafinha, jogadores ali realmente mais maduros, eu acho que faz sentido você ter um time mais condizente com o que o jogo te pede. Beleza? Mas, assim, acaba sendo um cenário que me traz um pouco de alívio, não, Tô Nicão? Ah, Tiago, como assim um pouco de alívio? Eu acho que o Atlético, ele fica extremamente preguiçoso quando você tem o Nicão em campo, principalmente na saída de bola. É só bola longa, é só bola longa, é só bola longa, é só bola longa. Eu acho que esse tipo de jogo prejudica o jogo do Atlético. Ficar nesse jogo muito acomodado no Nicão, eu acho que atrapalha um jogo que poderia ser naturalmente melhor. Então, é esse o ponto que eu boto de um Nicão que também vem oscilando, né? Se você for parar pra pensar, é um Nicão que também não é uma peça incontestável. Ao mesmo tempo que a gente fala que ninguém é insubstituível no Atlético, eu acho que hoje ninguém é incontestável também. Por exemplo, a gente reconhece que o Nicão vem jogando bem, mas depois do jogo contra o Vitória, por exemplo, foi um dos mais criticados. Foi um dos jogadores mais questionados. E, assim, abre aquela brecha, né? Fica ou não fica pro ano que vem um debate que a gente já teve aqui no canal algumas vezes. Acho que primeiro o Atlético tem que entender o que vai ser o ano que vem do clube. Mas acho que principalmente nesse desejo que o torcedor tem de renovar, e não só renovar o contrato do Nicão, não é isso. É renovar o ambiente do Atlético, renovar o personagem que, pô, tá ali representando o Atlético. Hoje, personagens dentro de campo, fora de campo. O Nicão, ele representa muito mais o Atlético do passado do que o Atlético do futuro. O Nicão representa muito mais algo que acontecia no clube, do jogador sair, não dá certo, voltar. Pode até, pô, ano que vem fazer um grande ano, mas não sei. Não sei se ele conversa com a ambição que o torcedor do Atlético tem nesse momento. Acredito muito mais pro não do que pro sim. Acredito muito mais do que não é um cenário que ele... Não é um cenário que ele... Pô, que ele tá encaixado. Que ele tá dentro. Sabe? Eu vejo muito mais o Nicão fora do Atlético do que o Nicão dentro. Então, assim, a gente vai ter desfocos importantes contra o São Paulo, né? Dentro do cenário atual, por exemplo, a gente perde todo o nosso lado direito. A gente perde o Nicão, a gente perde o Coelho. Tendo ali a saída do Coelho, eu imagino que venha o Léo Godói, tá? Eu acho que vai ser um jogo pro Léo Godói. Mas pra substituir o Nicão, eu não faço ideia. Não sei se ele vai de Zapel e de João, já que o Nicão é um ponta, mas é um ponta mais com estrutura. Talvez se fosse minha aposta, assim, ver um Zapel e um João Cruz juntos, pode ser interessante. Dois jogadores que eu acho que entregam uma criatividade top. Dois jogadores que eu acho que entregam uma criatividade maneira. Imagina um quarteto ofensivo com Zapel e João, Emerson e Julimar. Pelo menos falando nesse aspecto de renovação, pelo menos falando nesse aspecto de mudança, não deixa de ser um aspecto que a gente tá querendo ver. Eu tenho certeza que o torcedor do Atlético, ele tá muito mais ansioso pra acabar o Brasileiro, ele entender o que vai acontecer, do que qualquer outra coisa. Mas, independente se fica ou se não fica, eu acho que ele quer essa renovação. Eu acho que o clube precisa dessa renovação. E quem que é o bem do clube tá percebendo isso de maneira simples? Porque é simples. É simples perceber. Valeu, meu povo? Valeu.